Eu trago aqui algumas informações para vocês, algumas breves atualizações relacionadas ao auxílio emergencial e eu quero aqui já de antemão dar uma boa notícia para vocês, vocês viram aí no título aqui da nossa live, da nossa transmissão num dia tão triste para o nosso país, num momento tão difícil que o mundo e que o nosso país passa e hoje um dia mais triste ainda, a gente ultrapassou aí a marca de mil mortos no espaço de 24 horas aproveito para deixar aqui minha solidariedade às famílias e no meio a tanta tristeza, tanta desolação uma notícia aí para acalentar, levar um mínimo de esperança e de dignidade às pessoas uma boa notícia, eu ouvi hoje da boca do ministro Ramos do governo federal, o responsável ali pelo governo eu recebi pessoalmente dele a notícia, a confirmação de que o auxílio emergencial que está sendo pago a população brasileira para o enfrentamento do coronavírus deve ser estendido por mais três meses como vocês sabem, a previsão inicial é o pagamento do auxílio emergencial nos meses de abril, maio e junho e o ministro me confirmou pessoalmente que deve ser estendido esse auxílio por mais três meses é uma notícia que acalenta um pouco, em meio a tanto sofrimento que a gente está passando levar esse auxílio aí por mais um tempo às famílias que necessitam lembrando que o projeto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados ele previa já essa possibilidade, ele autorizava o governo federal a ampliar a ação do pagamento do auxílio emergencial disse que o governo entende aí, se sensibiliza, o governo concorda que é difícil retirar de forma abrupta e esse pagamento o ministro confirmando para mim que o pagamento do auxílio emergencial deve ser estendido por mais três meses agora isso ao mesmo tempo nos deixa um pouco preocupados é se a gente está breve a acabar essa quarentena ação